Vou conversar com o doutor Davi Cândido, ele é assessor jurídico da prefeitura para poder passar um posicionamento oficial, se chegou ou se não chegou alguma coisa de forma oficial das mineradoras, dessas possíveis empresas que estariam interessadas em explorar o Vale do Araras e também a região da Belinha. O que acontece nessa situação? Existe uma comoção nas redes sociais a respeito dessa matéria de mineradora na Bacia do Araras. Qual que é o posicionamento do município hoje? Até então não chegou nenhum documento que provoque, que requisite informações ou que tenha esse condão de exigir do município qualquer tipo de manifestação frente a esse empreendimento. Esse empreendimento só está hoje nas redes sociais, ele não chegou até o município de forma formal para que o município possa se manifestar e expor perante essa manifestação qual é a legalidade que nós temos e a formalidade para esse tipo de empreendimento. Então, que a população fique tranquila, que assim que o município for provocado, nós vamos agir sim dentro da legalidade, dentro daquilo tudo que é inerente ao interesse público, principalmente se trata de uma bacia onde há o abastecimento de água no município e principalmente é protegido por lei como preservação do patrimônio público. Dr. Davi, na audiência, na reunião que a gente acabou de participar aqui do CONTUR, foi dito que há uma legislação municipal que proíbe qualquer empreendimento acima da barragem do Araras. Caso essa mineradora chegue, então ela vai encontrar esse impedimento legislativo. Sim, com certeza. É aquela questão. Sobre essa questão da mineradora, ela obedece um requisito federal e estadual até chegar ao município. Então, quando chegar ao município, se tudo for aprovado dentro da esfera da União e do Estado, chegando ao município, o primeiro empecilho que ela vai ter é essa legislação nossa. Mas por que eu digo a você, vamos aguardar vir essa documentação, essa provocação para que haja uma manifestação oficial? Nós não sabemos aonde vai ser, como vai ser, se esse empreendimento é público ou privado. A gente não sabe o que vai ser ainda. Então, por isso que aguardemos essa manifestação. Mas que existe uma legislação que protege, sim, aquela bacia do Araras. O posicionamento do CONTUR, quando chegar oficialmente da mineradora, ela traz um documento oficial falando que vai afetar aquele atrativo turístico, o outro atrativo vai afetar a estrada e tal. Aí, sim, a gente consegue ter um posicionamento. Mas, antes de vir oficial, a gente não consegue se posicionar. Mas nós respondemos para os conselheiros que solicitaram e as pessoas da sociedade civil que vieram, a Lei 2091 de 2012. Porque essa lei, ela torna como patrimônio cultural, ambiental e científico a bacia da região do Araras. Então, ela torna ali, antes da barragem, a bacia do Araras que deságua no Rio São Francisco, e acima da barragem, ela ainda coloca no seu artigo 3º com proibição. O artigo 3º da Lei 2091 de 2012, fala que fica proibido, acima da barragem de captação do serviço do SAAI, a instalação de empreendimentos de qualquer espécie, isolada ou conjuntamente, que venha a alterar, trazer riscos às condições naturais do rio, nos seus aspectos estéticos, físicos, químicos, biológicos, ou no volume da vazão do rio. Então, nós apresentamos essa legislação para o Conselho, para os conselheiros e para os membros da sociedade civil que vieram questionar a questão da mineradora, porque o que a gente tem para apresentar é isso, Paulo. Tiago, uma coisa interessante que você disse na reunião do Contur, foi em relação a que ano passado chegou uma usina fotovoltaica aqui na região, para poder ser instalada, e quando ela chegou aqui, ela já chegou com toda essa documentação pronta, resolvida, e faltava apenas a documentação municipal, né? Gostaria que você falasse um pouco também desse exemplo, para poder tranquilizar ainda mais o pessoal, a nossa população que está aí com os ânimos, a flor da pele, com essa possível exploração mineral. Essa indústria, ela veio com toda a documentação das instâncias superiores, e ela precisava de uma documentação mostrando que no local que ela foi montar as placas solares, lá sua indústria fotovoltaica, naquele local não era um patrimônio histórico e cultural, e naquele local não tinha sítio arqueológico ali. E aí a gente, a empresa forneceu todos os dados, a localização, nós fizemos ali um estudo, para saber se naquela localização realmente não tinha nenhum patrimônio histórico e nenhum sítio arqueológico, e aí foi concedida uma declaração para que a empresa entregasse ao IFAM, no caso, que é a instância superior, né, que protege o patrimônio histórico e cultural, provando que aquele local que ela queria construir não tinha sítio arqueológico, e não era um local tombado que fazia parte do patrimônio histórico do município. Então, assim, até para acalmar os ânimos, porque essa empresa de fotovoltaica, ela necessitou desse documento aqui da Secretaria de Cultura do município, para ela conseguir a liberação dos órgãos superiores, para poder montar a fotovoltaica, a usina dela. Agora eu vou falar com o Ricardo Guia, ele que é condutor de turismo, e que ele e os outros representantes aqui trouxeram, né, esse assunto de uma possível exploração mineral ali no Vale do Araras, na região da Belinha. E, Ricardo, você comentou que já há três processos minerários em fase final aí no nível estadual. Exato. O que você pode nos falar sobre isso? Qual que é o pensamento? Qual que é a reivindicação de vocês? As três mineradoras, elas solicitam a lavra de três metais diferenciados, o ferro, o cromo e o manganês. Cada um com seu potencial de poluição. O cromo, geralmente, ele vem envolto com um amianto, que foi banido do mundo todo por ser extremamente cancerígeno. Aí veio a preocupação, será que eu vou querer ver meu filho, filho de um amigo, um amigo pegar câncer, porque está respirando um ar com partículas de um produto extremamente cancerígeno? O ferro tem os seus poluentes, o manganês também. E se encontrar fluxo de caminhão passando para cima e para baixo, é... Eu deixo uma pergunta para toda a população. Vocês já viram uma cidade que a mineração chegou e a cidade prosperou? Eu não conheço nenhuma. Ah, Brumadinho. O que aconteceu em Brumadinho? Mariana. Então é muito complicado esse processo. Ninguém está aqui para querer combater o capitalismo. Não, nem a mineração. Não é uma coisa assim. A gente está querendo defender uma área protegida por lei. Então a gente está bem focado nisso. Qualidade de vida, água, porque lá são os mananciais da cidade. O turismo, que se chegar à mineração, acaba o turismo de Piuí. Então o que a gente quer é o instinto de autopreservação. É se manter do jeito que a gente está. Sem perder qualidade de vida, sem perder postos de trabalho e por aí. Ricardo, e agora a gente acabou de sair dessa reunião do Contur, onde foi dito que é uma legislação municipal que impede qualquer empreendimento ali naquela região. Diante disso, quais serão os próximos passos de vocês? Vocês planejam uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, protestos? O que você pensa? Em relação à lei 2091 de 2012, a nossa grande preocupação era saber da vigência. E o Tiago, nosso secretário, através do doutor Davi, que é o advogado da prefeitura, disse que ela ainda está em vigência e que seria muito difícil ela ser revogada. Por quê? Porque ela vem justamente a proteger a área de mananciais de água. Então isso é um conto muito positivo que foi chegado aqui. Agora, a gente vai fazer uma manifestação, abraço à praça, caminhada, ciclismo, dar pedalada até a região, porque muita gente de Pinhoí não conhece nem a Belinha. Então, para o pessoal ver o que eles podem perder, deixar de ter. Então é uma coisa muito interessante. E não é um movimento que visa lucro, não visa nada. A gente quer manter qualidade de vida e só.